Hoje vou-vos dizer como é que eu passei, disto para isto. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome e malta, muito importante, ainda antes de começarem este vídeo, quero que vocês deixem o like direto. Já, é mesmo muito importante. 300 likes. Let's go! Por sem dúvida que este Mail Day vai valer muita pena. Isto deve ser bem simples, mas malta, está mesmo pesado. É mesmo, é? Hoje vamos mostrar provavelmente um dos melhores produtos que vocês jamais viram aqui no canal. E é nada mais, nada menos que os arquivadores personalizados do Caredomize. E malta, eu estou mesmo muito, muito feliz por ter a oportunidade de trazer estes arquivadores, dossiers lindos, que a gente, vamos dar aqui um boost à maneira que eu vou arquivar a minha coleção. Como vocês podem ver aqui, temos algum dos designs mais recentes de coleções que vocês viram aqui no canal. Mundial 2022, de Chromos, mas eu vou dar um efeito diferente para este arquivador. Adrenaline XL Mundial 2022, Top Class, não terminou, temos aqui mais, muito, muito mais. Adrenaline XL Euro 2020, uma das minhas coleções preferidas até hoje. Adrenaline XL Tournament Edition, o Kick-Off e o único rumo ao Mundial que eu fiz. Rumo ao Mundial 2022. Obviamente não irei passar todas estas coleções hoje aqui no vídeo. Iria demorar uma carregada, tem horas e horas, mas como vocês podem ver, isto são coleções que eu já tenho terminadas. Pronto, então abriu aqui por acaso na página de Portugal. Temos também aqui Adrenaline Euro 2020, o Kick-Off. Aqui também 3, o 2, Portugal. Temos aqui Top Class, coleção que vocês viram então o ano passado, 2023. E uma das que eu mais gostei até hoje, Euro 2020 Adrenaline XL. A coleção que foi então, digamos, um preview devido ao Covid. Aqui com o nosso Portugal, página linda. E mais linda ficará neste arquivador. É verdade. E agora a grande pergunta, onde é que eu arranjei estes arquivadores? A resposta é muito simples, cardomized. Os arquivadores têm um preço médio de 15, 17 euros, que eu acho um preço fantástico. Eu vou deixar todos os links aí em baixo, Facebook, Instagram e Vinted. Eu aconselho vivamente vocês a seguirem na Vinted, porque às vezes existem unidades limitadas e essas para mim são aquelas que são melhores. Para além de ser um grandíssimo trabalho, a resistência, que isto dará às vossas coleções, principalmente cartas. Existem arquivadores personalizáveis, que possam, por exemplo, fazer em coleção. Só de Alain, só de Mbappé, só de Cristiano. Ele tem lá isso tudo. Por isso, malta, sigam na Vinted. Mais uma vez, não me canso de dizer. E agora irei pôr em prática o upgrade de uma das coleções mais raras que eu tenho no meu portfólio de coleções. Como vocês podem ver aqui, um dossier branco, blanco, aborrecido, sem nada, mas que hoje irei dar upgrade. Uma das coleções mais raras, digamos, que eu tenho aqui no meu portfólio, Panini Prism 2022, daquelas coleções que vocês não veem todos os dias, presumo eu, ok, provavelmente. Uma porcentagem de vocês sabe o que isto é. Coleções com um preço bastante elevado. Eu quero lembrar que uma caixa destas normalmente custava cerca de 500 euros, e que na altura, sim, o autógrafo do Beacon está ali em cima. Umas numeradas, também interessantes, mas também eu quis fazer o set base. Ainda não terminei, faltam-me 3 cartas. Cerca de 8 estão no caminho, ou seja, faltam que íamos aqui no arquivador 11, 12 cartas por aí. E hoje eu passei isto para isto. Isto nada mais, nada menos é que um arquivador para arquivar cromos por colar. Vocês sabem que eu não sou apologista, nem gosto de deixar coleções por colar. Então, irei usar este arquivador para colocar a minha coleção Prism. Vamos então aqui fazer aqui um trabalhito. Isto vai dar um trabalho, porque não dá para pôr tudo ao mesmo tempo. Ok. Estas vão ser as primeiras. Vai assim. Agora vai a SAD. E agora vai para aqui. Este dossier sempre vai dar muito jeito. Eu aconselho para quem não tem, digamos, o poder financeiro de comprar estes dossiers, que custam cerca de 15 a 7 euros, como eu vos disse. Este aqui também vai dar a mena, por exemplo, na Staples, por 4 ou 5 euros. E dá-nos aqui já uma resistência bastante boa para as vossas coleções, quer seja de cartas, quer seja de cromos. E agora vamos colocar aqui neste arquivador. Pá, lindo. Lindo mesmo. Pá, está com uma definição espetacular. Coisa linda. Eu sei que o objetivo primário deste arquivador é para a coleção de Chrome, mas eu irei colocar então a minha coleção de Prisod. Vamos então começar aqui a colocar. Vamos fazer isto aqui, para se calhar, um bocadinho mais rápido. Tchau, 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 tchau. A nossa coleção de Prisod já está aqui, arquivada. Vai ficar bonito, vai ficar muito bonito. Vamos aqui dar uma vista de olhos como ficou a coleção. Dar aqui um destaque para os dois também do Brasil, não é? Aqui está Neymar, Gabriel Martinelli, Fichal e Santiago Silovini e Júnior, os dois Camarões. Vamos aqui, esteve a Nostáquio. Os dois croatas, vamos aqui ao que interessa. Já agora, Jude Bellingham. Benzema. Aqui o Anemapé, que foi muito difícil de conseguir. Aqui os dois alemães. Japoneses. Holanda. Polónia. E aqui chegamos aos dois. Então, de Portugal, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano, Diogo Costa, Diogo Jota, João Cancelo, João Ferris, Nuno Mendes, Rafael Abiel, Renato Sancho e Rubem Dias. Vamos avançar, os dois alemães americanos, sempre muito importantes para este tipo de coleções, para alguns colecionadores. Espanha. Marrocos, Senegal, Sérvia, Suíça, Uruguai. Como é que está eu? Aqui está o meu menino Darwin. Austrália, Costa Rica. E temos aqui os jogadores do País de Galos. Malta, eu acho que isto aqui dá um grande boost de qualidade às vossas coleções. Mais uma vez, eu vou deixar os links aí embaixo. Facebook, Instagram e Vinted. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso grandíssimo like. Seguir o CardoMinds nas redes sociais. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned and see ya! Tchau, tchau!